Nós já estamos com o Exército Brasileiro conosco e agora chega a Aeronáutica com uma modalidade de oferta diferente, que é um hospital de campanha. É um hospital construído em módulos, serão oito módulos, sete módulos assistenciais e um módulo de laboratório. Nós teremos aqui a Força de Trabalho RH da Aeronáutica, todo o corpo de médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagem e os profissionais que virem junto com o hospital. Ele vem com uma possibilidade de 35 leitos, podendo ampliar mais 20 para passar para 52. Temos ao nosso lado uma UPA, uma unidade de pronto atendimento com 35 leitos. Temos aqui o Hospital da Cidade do Sol, é um hospital com 60 leitos. Aos pacientes com diagnóstico ou suspeita de DEM, nós vamos dar o primeiro atendimento, fazer a parte de hidratação rápida, que seriam os casos menos graves e aqueles que precisariam de uma hidratação um pouco mais prolongada, de 24 a 48 horas. Precisou de uma internação mais séria, eles seriam para a retaguarda aqui do hospital, ou da UPA, ou uma regulação para um hospital de maior capacidade. Esse local aqui foi estrategicamente escolhido pela nossa secretária, que 40% dos casos de DEM estão referenciados por aqui. Então esse Hospital da Aeronáutica vai ficar exclusivamente para atender e cuidar e tratar dos casos de DEM. E aqui será o local da instalação dessa ajuda desse hospital que está sendo cedido aqui pelo Ministério para o Governo do Distrito Federal.